E aí DJ PIX02 O maromba vai trazendo um novo aquecimento O maromba vai trazendo um novo aquecimento Pra as meninas que gostam de dançar Tanto na paredão, pras meninas que gostam de dançar Aqueci do paredão Aqueci, aqueci, aqueci Daí que cê desce, é potência Aqueci, aqueci, desce Na frente do paredão, lá na pica, louca Na frente do paredão, olha o que ela faz Aqueci, aqueci, aqueci Aqueci, aqueci, desce Aqueci, aqueci, desce Aqueci, aqueci, desce Aqueci, aqueci, desce Aleluia Zinaldo se diz Caique se diz O mestre da resina O maromba vai trazendo um novo aquecimento O maromba vai trazendo um novo aquecimento Pra as meninas que gostam de dançar Tanto na paredão, pras meninas que gostam de dançar Daí que cê desce, é potência Aqueci, aqueci, aqueci Aqueci, aqueci E desce Aqueci, aqueci, aqueci E desce Aqueci, aqueci, aqueci E desce Na frente do paredão, lá na pica, louca Na frente do paredão, olha o que ela faz O mestre da resina Chegou Maromba E aí DJ Pio Mix 02 O mestre da resiante Chegou Maromba Essa novinha gosta de chamar atenção Quando meu beat toca ela desce até o chão Então novinha vai mostrando teu talento Vai remexendo Não desce e para Não sobe e para Não desce e para Não sobe e para Daí DJ Pio Mix É potência Sobe e para e vai Desce 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 e para e vai Você gosta de chamar atenção, quando meu beat toque ela desce até o chão Então novinha vai mostrando teu talento, vai remexendo Não desce e para, não sobe e para Não desce e para, não sobe e para Aí que certeza é potência Desce e para, não sobe e para Desce e para, não sobe e para Sua novinha terrorista gosta de chamar atenção Sua novinha terrorista gosta de chamar atenção Na frente do paredão Ela joga, 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 joga A raba no chão, ela joga, 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 joga Ela joga, 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 ela 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 jog Só novinha terrorista gostar de chamar atenção Só novinha terrorista gostar de chamar atenção Na frente do paredão O que ela faz da frente do paredão? Daí que cê desce O rei da qualidade Arraba no chão, ela joga, joga, joga Arraba no chão, ela joga, joga, joga Arraba no chão, ela joga, joga, joga Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, arraba no chão, ela joga, ela joga Ela joga, essa arraba no chão, joga, joga Joga, joga, essa arraba no chão, ela joga, ela joga Chegou o mestre da resenha Chegou o maromba, bebê Bino Mixer 2, pelo amor de Deus, bota o tudo nesse negócio E começou o combate, e começou a competição Começou o combate, e começou a competição Quando o meu grave bate, do meu grande bate Quando o meu grave bate, a bunda dela vai no chão É potência A bunda dela vai no chão E na frente do baridão Chegou o maromba, bebê E na frente do baridão A bunda dela vai no chão Chegou o mestre da resenha E começou o combate, e começou a competição Começou o combate, e começou a competição Quando o meu grave bate, do meu grave bate É potência A bunda dela vai no chão A bunda vai no chão E na frente do baridão A bunda dela vai no chão E na frente do baridão Chegou o maromba, bebê E na frente do baridão A bunda vai no chão O mestre da resenha Chegou Se eu pego, se eu não vim, eu boto no guelo É pra gemer Se eu pego, se eu não vim, eu boto no gué Pra gemer É botar, 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 botadão Bota, botar, 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 botadão Daí que cidência É potência Mua, ha, 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 ha Boca, 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 Bo Se eu pego eu só não vinha eu boto no gula Se eu pego eu só não vinha eu boto no gula É boa, eu vou nosaimer Costa é boa, eu vou nos manter A ICEDANTS É POTENCIA Hum, 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 hum hum Obrigado.